Drogas, álcool, crime, suicídio, este é o tema do Outro Olhar de hoje. Uma reflexão da Comunidade de Atendimento Socioeducativo de Salvador. O vídeo é uma produção de Fabrício Jabar e Sheila Pereira. Você está no meu avião de idade, eu conheci o Bahia. Como era? Eu pegava o caralho dos outros, comava droga. Crack? Não, fumar com. E aí depois? Comecei a beber cachaça. Mas por que você bebeu tudo de novo assim? Eu vi os colegas bebendo aí, eu pego uns colegas da cachaça e bebendo. E a família? Ficava tudo trecho, eu treinando essa vida do crime aí. E por que você influenciou? Ninguém. Aí você bota na mente, o cara tem que fazer, né? Você mesmo coloca na sua mente, você quer fazer as coisas. Porque você fica pensando e... É, fazer o mal com os outros. Agora vai um dia e forma. Já pegou minha arma, já? Já. Quando foi? De nove anos de idade. É usuário de grávida? Eu fumo de vez em quando. Seus pais estavam sabendo? Sabam não, meu senhor. De quantos anos? Tô 14. 14, e fuma desde quanto tempo? Desde hoje. Droga, não vale a pena. Grita comigo. Grita com teu pai. Na hora de o bicho pegar, que vai sofrer eu e ele. Oh, meu filho! Precisamos enxergar o adolescente enquanto adolescente. Então eu aprendi a perceber que o adolescente, autor de ato infracional, ele não perdeu a adolescência. Ele continua sendo adolescente. Ele continua tendo dúvidas, tendo medo. É uma pessoa inexperiente. Eu já chorei por um adolescente que a gente perdeu aqui. Ele se suicidou. Ele estava no processo de abstinência. Esse suicídio nos fez chorar muito e repensar a nossa prática socioeducativa. Música 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 Música